Música Voltamos à entrevista com a psicanalista Vera Conago, falando sobre ressocialização. No bloco anterior, nós estávamos focando mais no adolescente, na recuperação do adolescente. A senhora fez uma pergunta, se só a punição resolve. Só a punição resolve? Não, não pode ser alguma, porque o que ocorre? Quando você pune alguém, esse sujeito vai lá e cumpre a pena. Só que ele não trabalha, não elabora, não entende, não sabe o porquê que ele agiu daquela forma. Há um desconhecimento no ato que você comete criminoso, porque o sujeito na hora do ato, ele está fora de cena. É como se ele age por impulso e a subjetividade dele, o que a gente chama de sujeito do inconsciente, ele está fora de cena, naquele momento do ato. Então, quando você pune, o que ocorre? Esse sujeito vai lá, cumpre a pena, mas se ele não trabalhar nele, o porquê que ele agiu daquela forma, que o que a gente chama de responsabilização. Responsabilização, nesse sentido, está associado a uma implicação. O sujeito precisa se implicar, tipo assim, cair a ficha, tipo assim, eu cometi um ato, porque muitas vezes eles cometem e é como se não tivessem cometido, porque ele está tão fora da cena do ato, que é como se fosse um outro, se fosse um outro que tivesse feito aquilo por ele. É como se ele tivesse completamente à margem daquele ato. Quando a gente vai educar filho, principalmente, a gente aprende algumas regrinhas básicas, que a criança, quando ela comete alguma coisa errada, um delito, que seria chamado, a gente tem que corrigir de imediato, para que ela saiba que aquilo está associado àquele ato que ela cometeu, que não está correto. Na verdade, a punição, o fato de você botar um limite nesse sujeito, ele é fundamental, porque ele está pedindo isso. Ele está pedindo um limite. O fato de você fazer uma intervenção que seja uma responsabilização, uma punição, ela é importante. Agora, ela não pode ser sozinha. Ela tem que estar associada a um trabalho com essa pessoa, onde ela vai se responsabilizar por aquele ato que ela cometeu. E a responsabilização é como se o sujeito, ele tomasse a dimensão, quando ele se sente mal com aquilo que ele fez. Ele se sente assim, poxa, tem a dimensão de que ele tirou a vida de alguém, ou que ele tirou, roubou alguma coisa de uma pessoa, ou de uma empresa, não sei qual foi o ato que ele cometeu. Mas quando ele se sente mal, ele se sente culpado, ele se sente, se pune, né? Ele começa a se recuperar. Esse é um processo que fala de uma recuperação, porque ele começa, ele fica mal, ele fica angustiado. E aí, você precisa trabalhar com ele para que ele possa falar sobre aquilo, elaborar, saber de onde vem aquilo, o que levou ele a cometer aquele ato. Porque no que ele foi elaborando, aí sim ele tem a possibilidade de realmente se implicar, se responsabilizar. E aí, ele não comete mais o ato, ele pode não cometer mais o ato. Se tiver um trabalho efetivo e bem feito, ele poderá não cometer mais o ato. Agora, se não tiver o trabalho, ele pode ir lá ficar preso, anos a fio, quando ele sair, ele vai fazer o mesmo ato. Por quê? Porque ele não elaborou, ele está fora. Então, se ele foi lá, cumpriu, a sociedade deu uma punição para ele, a justiça deu uma punição. Mas ele em si, é como se não fosse com ele. Então, é necessário, fundamental esse trabalho. E aí, Almir, principalmente com o jovem. Por que eu falo isso? Porque no jovem, como eu falei anteriormente, o jovem é propício a essa ruptura com os laços. Então, o jovem está testando a sua potência, ele quer dizer que ele é homem, que ele é corajoso, que nada vai acontecer a ele. Tem a ver com, digamos assim, com a busca de um lugar adulto no mundo, de uma potência. De uma potência como ser humano, de uma potência sexual, do seu lugar em relação ao outro sexo. Então, é uma construção que ele está vivendo nesse momento. E nessa construção, ele se desorganiza, ele se desarruma. E aí, por isso, ele encena muitos atos. E com o jovem, então, que as estruturas estão soltas, você tem uma possibilidade muito maior de um trabalho com ele, que ele possa construir essa subjetividade que eu falei anteriormente. Essa posição subjetiva, porque isso não está dado. O tempo da adolescência é o tempo da construção e da efetivação dessa construção. E as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão. Por isso é que eu sou contra a redução da maioridade penal. Por quê? Porque é um tempo que o jovem está em construção. Se você tem a possibilidade de trabalhar melhor, e aí eu acho que ao invés de eu diminuir a pena, tinha que melhorar o trabalho que existe no sistema socioeducativo, no Brasil inteiro. Se você tem um trabalho mais efetivo, você tem uma possibilidade muito grande desse jovem construir o seu lugar no mundo, para uma outra via. Entende? Então, assim, até porque, se você for pensar na questão da redução, você amputa essa possibilidade. Porque quando você dá um código penal a ele, ah, você é 151, você é 157, e ele está em busca de uma identidade, ele está em busca de um lugar de reconhecimento social, ele vai ter o reconhecimento social na comunidade que ele vive. que é na periferia, muitas vezes, a grande parte, que comete os atos e que estão no sistema socioeducativo, eles são pessoas que vêm da periferia, de uma condição social precária, são pobres, negros, né? Então, quer dizer, quando ele comete um ato, ele tem uma identidade. Eu sou o traficante, eu sou o aviãozinho, ele tem um lugar social garantido. Tem um número, né? Tem um número, e ele se agarra a esse número, e ele se identifica a esse número. Então, se você reduz a maioridade penal, você tem uma fixação muito maior do código, portanto, muito mais difícil de você trabalhar essa pessoa no sentido da recuperação. É, a senhora colocou uma questão muito importante, que eu diria assim, a eficiência do sistema não tem nada, não tem uma ligação direta com o tempo. A pessoa pode ficar lá 5 anos, 8 anos, e sair de lá não recuperada, porque ela não passou por uma fase organizada, de se rebuscar, os problemas que levaram a cometer aqueles atos que ali... Exatamente. Não é o tempo, porque as pessoas têm uma ilusão. Ah, que o tempo vai resolver. Se ele não trabalhar psiquicamente, ele não vai conseguir, sabe, modificar a sua relação com o ato criminoso, porque o ato, ele fala exatamente de uma dificuldade de elaboração, de alguma construção do lugar dele no mundo. Então, se ele não trabalha aquilo, ele vai ficar repetindo a vida inteira. Ele pode ficar 10 anos que ele vai sair, a gente vê, a gente sabe que existem esses casos, a pessoa fica anos a fio, quando sai, ela volta a cometer aquele ato. Vou fazer duas perguntas. Uma, as pessoas são recuperáveis? Sim, um ser humano, ele é recuperável. Agora, é claro que existe um percentual muito pequeno, mas muito pequeno, de pessoas que têm um comprometimento psíquico grave. Mas isso, assim, é 0,1% de quem hoje está no sistema prisional. E aí, assim, são pessoas que têm um comprometimento psíquico grave, que têm uma estrutura, às vezes, psicótica, uma estrutura perversa, e que são pessoas que têm uma dificuldade muito maior de recuperação. Mas o que também não quer dizer que elas não sejam recuperáveis, porque você pode encontrar nesses quadros psíquicos uma estabilização, quer dizer, que a pessoa pode conviver de uma forma mais calma com a sociedade, de uma forma mais civilizada, e isso pode acontecer. Agora, são casos mais difíceis, o que não quer dizer que seja impossível, porque, a rigor, com o ser humano, nós nunca podemos dizer que o sujeito não é recuperável. Não tem como falar. Porque, assim, o ser humano é uma caixinha de surpresa. As questões psíquicas são inconscientes, tem a ver com a historicidade do sujeito, tem a ver com, às vezes, o encontro que ela tem na vida amoroso, com uma adoção que ela tem de alguém que a ame verdadeiramente. Então, é esse amor que alguém possa dar a esse sujeito, que pode emprestar esse amor a ele, acolhê-lo, desse abandono que ele vive, esse abandono, às vezes, psíquico, e isso pode recuperá-lo, ele pode estabilizar. E a gente vê muitos e muitos casos em relação a isso. O que acontece é que, muitas vezes, você não tem essa oportunidade. Muitos deles não têm essa oportunidade. Não tem uma mão estendida, não tem um olhar, uma voz, que pode ser da família, pode ser um amigo, de um amigo, de uma pessoa, da própria instituição, que, às vezes, acolhe e adota, adota verdadeiramente aquele ser humano que está ali, que, por trás de qualquer ato criminoso que tenha, você tem um ser humano. E, quando você oferece isso a esse ser humano, verdadeiramente, você tem essa possibilidade de recuperação, sim. Eu sou uma pessoa que acredito nisso, porque isso tem a ver com os fundamentos da psicanálise, do Freud, que o Lacan, enfim, estabeleceu, estudou muito sobre isso, o psiquismo. Você tem essa possibilidade. Essas questões psíquicas, as pessoas precisam refletir sobre isso. Elas não são genéticas, elas não são da biologia. O Estado é incompetente para recuperar? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já conosco na nossa entrevista. O Estado é um rápido intervalo,